Oi gente, fala pra mim se você não tá querendo comer um salgadinho e tá sem nenhuma ideia mas aquele salgadinho né, que faz assim rapidinho e que também não usa quase nada mas que fica assim mega, mega power gostosão, não é isso que você quer? então é só você fazer a receita que eu vou te ensinar eu vou te ensinar um croquete de batata, gente que ele é macio, muito gostosão, bem temperadinho no ponto certo bem do jeito que a gente gosta e ainda olha, é aquela receita que é muito simples, rápido, facílima de fazer e normalmente a gente tem tudo em casa vamos aprender? aqui na panela eu já tenho duas batatas inglesas daquela que a gente compra já lavada né e eu já descasquei e piquei e coloquei também um litro e meio de água ou então você compra mais ou menos 280 gramas de batata agora é só a gente deixar aqui no fogo até as batatas cozinharem bem a batata já cozinhou bem a gente cozinha até ficar bem macia agora eu vou escorrer essa água e depois eu vou amassar e agora com a batata ainda quente a gente já amassa aqui eu vou amassar com o garfo mas você pode amassar com o espremedor com o que você quiser agora é só a gente deixar essa batata esfriar bem a batata já esfriou bem e agora é só a gente temperar e a batata que a gente cozinhou se você quiser saber a quantidade é só você encher bem uma xícara dela já amassada eu vou colocar aqui uma colher de chá rasa de sal um quarto de colher de chá de pimenta do reino aqui eu tô usando a pimenta do reino branca mas pode ser também a preta ou então uma pitada generosa e agora eu vou colocar também uma colher de chá rasa de orégano e um quarto de xícara de amido de milho ou então maisena né e se você não tiver um quarto de xícara aí na tua casa no medidorzinho que eu usei você pega uma xícara que você tem divide ela em quatro partes e aí você vai colocar uma parte do ingrediente que você precisa agora aqui fora do fogo né a gente dá uma mexidinha até misturar bem a gente mistura assim olha até não ter mais aparência de amido cru tá vendo? e agora eu vou levar pro fogo e aqui no fogo médio eu vou começar mexendo né eu deixo um pouquinho desse lado depois viro até essa massa cozinhar um pouquinho e o amido não ter mais gosto de cru eu já cozinhei um pouco né e olha só quando ele solta assim da panela ele tá pronto eu cozinhei aqui entre três e quatro minutinhos ele continua assim macio agora eu já vou tirar daqui pra ele poder esfriar e agora que eu tô colocando aqui na vasilha é só a gente esperar esfriar e outro jeito também de você ver se tá cozido é só você pegar um pouquinho e degustar já esfriou bem olha que beleza que fica tá vendo? bem firmezinho e agora a gente vai colocar aqui duas colheres de sopa de queijo parmesão ralado aqui eu tô usando duas colheres de sopa rasa e desses assim que a gente compra de pacotinho e também 50 gramas de mussarela ralada eu ralei a mussarela bem fininho né eu ralei nesse ralo aqui olha o queijo aqui dá sabor e dá textura na massa aí é só a gente misturar bem e já ficou pronta a receita viu como é prático e esse bolinho é muito gostoso eu já misturei bem e olha que massa lindona que ficou tá vendo? você viu só que espetáculo de receita? então se você já tá gostando já deixa um joinha aqui pra mim e também aproveita bem agora se você tá sempre me assistindo ou é a primeira vez e ainda não se inscreveu aqui no canal já aproveita e se inscreve e ativa o sininho e se vocês puderem compartilha porque essa receita gente de croquete de batata eu tenho certeza absoluta que seus amigos olha todo mundo que você conhece e toda a sua família vão amar essa receita agora eu vou colocar aqui na bancada vou deixar assim que nem um quadradinho né e vou cortar e agora que eu já fiz nesse formato quadrado aqui eu vou dividir em 5 partes e aqui em 3 e cada pedacinho desse é um croquete aí a gente pega o pedacinho de massa aperta bem na mão que é pra tirar ar aí faz uma bolinha coloca aqui na mesa enrola e já fica pronto olha que belezinha eu já modelei todos e agora eu vou reservar nessa vasilhinha aqui eu vou colocar 1 quarto de xícara de água e meia colher de sopa rasa de amido de milho maisena né aí eu vou mexer aqui com um garfo pra dissolver bem e agora eu vou levar pro microondas de 30 em 30 segundos e vou mexer até ficar transparente bem grossinho ou você pode também mexer no fogo eu coloquei no microondas 3 vezes de 30 segundos e a cada vez eu tirei e mexi bem assim ó tá pronto tá vendo bem transparente bem cozido agora eu vou colocar aqui nesse prato pra esfriar essa misturinha já esfriou e olha como ela fica um cremezinho tá vendo aí a gente passa assim na mão aí passa no salgadinho né ele fica assim olha todo úmido e aí a gente passa na farinha de rosca e eu só gosto dessa assim feita em casa mesmo torra o pão né e depois peneira e aqui no canal eu ensino como faz essa farinha de rosca a industrializada não fica o salgado tão bonito e olha gente que gracinha que fica agora eu vou fazer com os outros e aqui nessa panela eu já tenho óleo eu tô usando aqui óleo de girassol você pode usar o óleo que você quiser e eu já aqueci bem eu tô colocando um palitinho olha e assim que ele ferver bem o óleo já tá quente aí eu vou colocar aqui na escumadeira né uns três pra eu fritar e eu vou deixar aqui até ficar douradinho olha gente que lindos que eles estão agora é só tirar e eles ficam bem sequinhos aí é só você colocar pra escorrer ou num paninho assim né ou numa grade ou então numa peneira agora é só se deliciar né com essas gostosuras aceita olha que belezinha e acabadinho de fritar né sempre crocante uma delícia além das receitas que eu tenho aqui no canal eu não sei se você sabe mas eu também tenho uma escola online e ali gente eu vendo um plano anual onde você pode assistir muitas aulas ao mesmo tempo e quantas vezes você quiser ali eu tenho aulas de brigadeiro gourmet macarrons bolos da vovó panetones bem casados trufas bolos tortas docinhos olha uma variedade imensa e aí se você tiver interessado é só você fazer a compra pelo meu site é isamaramanciocursosonline.com.br e ainda você pode escolher você pode pagar ou pelo cartão ou pelo boleto e agora eu vou pegar um pra te mostrar por dentro como ficou olha que beleza gente e quanto queijo maravilha né e eu já vou até pegar um pra comer de tão bom que é e você viu só de pertinho que textura maravilhosa que ficou e olha gente na hora que a gente come nem parece que a gente gastou quase nada na receita de tão boa que ela é e olha ele é macio né e agora acabadinho de fritar ele é sequinho por fora crocante uma delícia tem sabor de batata com queijo muito bom temperado no ponto certo fala sério né é só comer comer e se deliciar de tão bom que tá maravilha gente maravilha e sabe gente o parmesão e a mussarela que eu usei aqui fez o casamento perfeito sabe quando uma coisa fica boa mas muito boa de verdade é bem esse croquete você vai precisar fazer porque ficou excepcional mas se você não tiver aí o queijo parmesão e a mussarela usa outro tipo de queijo mas faz essa gostosura porque ficou espetacular macio crocante por fora e muito gostoso gente faz porque é muito 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 bom e eu tenho certeza absoluta que você já vai correr pra cozinha e vai fazer essa maravilha mas olha se você não tiver o queijo não tem desculpa coloca assim no lugar do queijo um franguinho desfiado uma carne moída refogada ou até mesmo gente um presunto raladinho que fica tudo de bom e ainda né aqui no canal eu tenho muitas outras delícias como essa pra você fazer gente é um salgadinho melhor que o outro depois você vai lá e dá uma conferida porque vale a pena e é um salgado né que realmente vale a pena fazer porque você viu ele tem tudo né textura maciez e muita gostosura faz aí porque olha croquete de batata é tudo de bom que ele tem tudo de bom e aí as pessoas